Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo nos apoiai deixando o seu like, inscrevendo o canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui o reação e o corte do canal Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, comentando tudo sobre a festa do Flamengo lá no Rio de Janeiro, que vai ser memorando o título da Libertadores, uma festa enorme como acontece todo ano, como aconteceu em 2019 também. Então, sem mais relações, fica agora com o vídeo. Ele é o direto do Maracanã, onde o Flamengo enfrenta o Corinthians mais tarde. Eu estou falando que nem o sol, nem essa chuva que está no Rio, cobre melhor os times do Rio de Janeiro do que o Donos da Bola. Olha a chuva que está aí, está nevando no Maracanã, isso é neve no Maracanã e nosso Igor Dorileu está molhando o seu telhado. Tem umas telhas faltando? Até que tem, mas ele está lá. Boa tarde, Dorileu. Boa tarde, TV. Boa tarde, Carlinhos, Flávio, todo mundo que está ligado nos donos da bola. É isso aí, a gente está aqui, mesmo na chuva, na expectativa por essa partida de mais tarde, uma noite de reencontros no Maracanã, né? Da torcida com o elenco que foi campeão da América no último fim de semana e do Flamengo com o Corinthians. Esse vai ser o sexto duelo entre essas duas equipes na temporada. O Timão só venceu um, a partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final da Libertadores foram duas vitórias rubro-negras e no último confronto entre eles, talvez o mais importante, há duas semanas o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã. Até por isso, os times chegam em momentos muito diferentes. Enquanto o Flamengo está em festa, mais de 55 mil pessoas vão estar aqui mais tarde para poder celebrar essas taças conquistadas pelo Flamengo, ingressos esgotados, o Corinthians ainda tem objetivo no Campeonato Brasileiro. Busca garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores e pode conseguir isso hoje, inclusive. Para isso, precisaria vencer o Flamengo aqui no Maracanã e ainda torcer para o Atlético Paranaense perder para o Goiás jogando em casa. Bom, o Flamengo até por esse clima de festa não vai ter alguns dos principais jogadores. Alguns deles nem foram relacionados. São os casos do Arrascaeta, do Gabigol e do Pedro, por exemplo. O titular que mais tem chances de entrar em campo hoje, de começar jogando, é o João Gomes. No gol, o Santos também não foi relacionado e aí o Dorival Júnior vai manter aquele rodízio entre os goleiros com o Hugo começando a partida de hoje contra o Corinthians. A gente falou ainda agora do João Gomes, ele que está vivendo um grande momento e está na pré-lista do técnico Tite para o Mundial do Catar. Além dele, o Rodinei também está nela, são alguns dos 55 nomes do Flamengo. Já tinham vazado outros cinco e agora Rodinei e João Gomes nessa pré-lista para a Copa do Mundo. Lembrando que a convocação dos 26 nomes finais, a lista final, acontece na próxima segunda-feira, na sede da CBF, aqui no Rio de Janeiro também, a gente vai ficar sabendo quantos jogadores do Flamengo vão para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. E para fechar, GV, há a possibilidade da festa do título da Libertadores acontecer amanhã. O elenco do Flamengo deveria ter comemorado essa festa, na verdade, costuma acontecer logo depois do título, mas não aconteceu no domingo, por conta das eleições presidenciais e aí ontem os jogadores iniciaram uma campanha na internet pedindo para que aconteça essa festa na Avenida Presidente Vargas, que fica no centro da cidade. Bom, o prefeito Eduardo Paes deu o aval, o deputado Pedro Paulo também disse que entrou em contato com as autoridades responsáveis para não causar nenhum tipo de transtorno e ele mesmo falou que o Flamengo sugeriu essa data de quinta-feira. Então fica a expectativa, pode ser que a festa do Flamengo aconteça não só hoje aqui mais tarde no Maracanã, mas também amanhã na Avenida Presidente Vargas, aquele desfile em carro aberto com os jogadores. Obrigado Igor, Doria, eu não sei o que você fez, o que ele fez, deve ter um guarda-sol ali, um guarda-chuva ali. Porque quando tem menos telha a água cai mais. Água escorre, né? Ah, entendi. Obrigado Doria, qualquer informação, inclusive sobre a festa, a atualização você traz para a gente aqui. Obrigado meu jovem. Esse casaco aí, Dorileu, ele é a bateria ou é a pilha? Para ele acender assim. Estou igual a galera do Maracanã que trabalha aqui mais tarde na organização, já estou uniformizado. Eu ia perguntar, onde que guarda, né? Mas deixa para lá. Obrigado Doriau. Aqui, quero mandar um abraço para o Seu Luiz, de Queimados, pai da Rebeca, eles assistem todo dia o programa. Ontem ela mandou uma mensagem carinhosa falando da gente, beijo para o Seu Luiz, para a Rebeca. E eu falei da camisa do Fluminense aqui, a Sandra Carneiro falou, GV eu quero, estou fazendo 65 anos. Sandra, beijo para você no Instagram do Donos da Bola, daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, Joãozinho vai botar lá a regra para ver como é que faz para ganhar a camisa, tá? Pode seguir o meu lá também que eu vou postar provavelmente ao longo do dia, os meninos também. Vamos lá. Eu poderia começar com o Campinho falando de futebol, mas antes, é, Bete Richer, eu quero falar uma coisa. Pedrinho, bota aquela da atenção para mim, Pedrinho, que eu vou ter que botar essa, pô. Eu vou ter que botar essa. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, são times do povo, pô. O povo trabalha. Hoje é feriado, mas é um feriado especial para muita gente, dia de finado, as pessoas vão, né, ao cemitério ou a qualquer lugar visitar os seus entes queridos que já partiram. Então, beleza, vamos respeitar. Vamos botar essa festa na quinta-feira, meu presidente. Marco Braz, sei lá quem. Quinta-feira não dá, pô. Quinta-feira o povo trabalha. Pô, olha isso daqui, vai prejudicar quem está trabalhando e o povo do Flamengo, a torcida que quer ir. Bota sabadão, pô. Sabadaço. É, mas sábado, eu não sei se daria por conta do jogo que tem no Maracanã, 4 da tarde, 4 e meia, Fluminense e São Paulo. Então bota domingo. É, domingo, domingo não tem nada. Então bota domingo, pô. Quinta-feira não dá, não vai flopar, como diz minha filha. Pelo amor de Deus. Eu também acho, até por conta desse tempo. Como é que vai fazer isso aqui na quinta-feira, rapaz? Acaba o centro do Rio, o povo tem que trabalhar. Galera lá da Uruguaiana vendendo os Playstation lá. Como é que faz? Não dá, pô. Tem que ser... O sabadão tem jogo? Bota domingueira, pô. Isso aí foi domingo. É, eu acho que deveria ser domingo mesmo. Ou feriado, sei lá. É, mas isso foi domingo. Vou botar o campeão aqui na tela agora pra gente falar desse time do Flamengo que enfrenta o Corinthians, né? Torcedor tricolor tá bolado, hein? Queria o time principal. 55 mil... Por que tá bolado? Já tá garantido na fase de grupos. É, aqui tava ontem, né? Ontem. E agora já classificou. Por isso que eu te falei, cara. Pra você falar fase de grupos, entendeu? Eu tô aqui pra te ajudar, meu amigo. Aqui, ó. Olha você. Ele quer teu lugar. Amanhã já vai estar o Igor Dorileu sentando aí. Ele vai voltar lá pra Resende. Vai virar... Cidade da alegria. Vai acordar a árvore aí, gente. Cidade da alegria. Deixa ele. Eu vou direto na sala do Marcio Melo. Deixa eu acabar o programa. Bom, vamos lá. Hugo Souza do gol do Mengão. Ayrton Lucas. Peça fundamental na final. Pablo, Fabrício Bruno, que o Flávio Amendoza tem até um pôster dele em casa. Ótimo, Zagueiro. E Mateuzinho, concordo. O homem que tá entre os 55 do Tite João Gomes e Diego Ribas. É óbvio que é Diego Ribas, né? Eu acho que vai com o Diego também. Ah, bota o Diego pra jogar um pouquinho. Eu também acho. Vitor Hugo e Eric Pulgar. E aí na frente, pô, atacão, né? Ataquizaço. Marinho, Cebolinha e não é o Mateuzão. É o Mateus França, que é outro bom, muito bom jogador. Mateuzão é filho do Beto, né? Aí tu me arrebenta, né, candidato? Não, o Beto Cachaça, eu acho que ou é o Mateus França ou o Mateuzão. Eu acho que não é nenhum deles, não. Não? Eu acho que não. Não, eu acho que o filho do Beto, ele joga mais atrás. Mas não é Mateus? Eu não sei, mas eu acho que não. Ah, então todo o Mateus do mundo é filho do Beto agora. Não, não, porque ele tem um filho do Mateus, sim. O Flamengo tem um multiverso de Mateus. Ó, tem uma... Pergunta pra produção, conferir. Que tá relacionado. Mateus França, Mateuzão, Mateus Gonçalves e Mateus Cunha. Um desses Matos aí é dele. Aliás, o Mateus Cunha é muito bom goleiro, tá? Muito bom goleiro. Eu acho que no final do ano, o Hugo e o Mateus, ele vai começar. E o Diego Alves. E é o outro que vai se embora. A Fica não tem mais clima pra ele. E nem clima, nem contrato, né? Não vai ter mais nada daqui a pouco. Agora, o Corinthians ainda não tá classificado para a fase de grupo, senhor candidato. E os caras vão vir com o time principal. E outra, pra botar chope, água no chope. É água no chope, né? É água no chope da festa. Porque vai ter festa. Gente, o fato do time ser esse aqui não quer dizer que os titulares não vão estar lá. Isso, exato. Para receber os troféus e o carinho, né? Até para mostrar para o torcedor os troféus. Acho que tá até esgotado, não tá? Esgotado. Ingressos esgotados. 55 mil pessoas. É. Ele tá ali cerca de 60 mil. E só pra gente frisar. Você falou dos titulares? Quatro foram relacionados. Pô, cara, o cara... O nome do filho do Beto é Pedrinho, cara. Falei, cara. Ah, então eu entendi. O Matheus, cara. Alguém tinha me falado aqui agora. O que era o Matheus? O que é isso? Falei que eu não tinha nada disso. Alguém tinha me falado. Fonte. Vozes da minha cabeça. Igual o Bebel fala pra mim. É, a gente não inventa as coisas. Vozes do além. Vozes da sua cabeça, é. Bom, o Amendo, voltando aqui para o Cope e Bota. É, você falou dos titulares que... Boa parte deles estará no Maracanã hoje. Quatro foram relacionados. Davi Luiz, Rodinei, João Gomes e Everton Ribeiro. Esses quatro provavelmente vão ficar no banco de reservas. Talvez entre ali no decorrer do jogo. Mas o resto da tropa... Vai só fazer a festinha ali no campo mesmo. E depois vai subir pro Camarotinho. Vai acompanhando o Camarote. Quem sabe tomando aquele Tiongueri. Porque agora já é quase férias, né? Hoje pode tomar no vestiário. Quase férias. Quem não for jogar. Quase férias. E você... Vou falar uma coisa. Você falou aí sobre o Corinthians botar água no chope do Flamengo. Que água no chope do Flamengo o Corinthians vai botar? Foi eliminado. O chope já foi tomado. Perdeu o título da Copa do Brasil. Não tá classificado pro Libertadores no ano que vem. Que água no chope é essa, meu amigo? Maior freguês do Flamengo em 22. Não, não. O Atlético Paranaense também bate de frente. Mas são os dois ali. Os dois brigam. Rapaz, o Corinthians tá num negócio também, né? Que não consegue ganhar do Flamengo, né? E ganhou a última vez do Flamengo com aquele gol contra do Rodinei que já não ganhava há oito jogos. Ou seja... Então não ganhou. Não vale, né? Não tem essa. Falando rapidinho aqui de renovação. Diego Alves. Felipe Luiz. Ribas. Diego Ribas. Rodinei. Rodinei. Tem mais um. Davi Luiz. Já falei, né? Não. Davi Luiz. Não tinha falado Davi Luiz, não. E... Rodilindo, já falei, né? Já. E Rodilindo. Eu tô falando dos que estão ali inseridos no contexto. Sim. Então o contrato tá acabando. Vocês renovariam com quem daí? Vale também renovar 90 dias até o Mundial. Aí o que vocês fariam desses cinco aí? Eu renovaria com o Felipe Luiz, mas ele eu renovaria mais um ano, pelo menos. E o Rodinei eu renovaria pelo menos até o Mundial. E os outros vão ser felizes. Beleza. E você, Carlinhos? Eu renovaria o Felipe Luiz e o Rodinei até o Mundial. Até o Mundial. Lembrando que o Tite quer levar o Felipe Luiz com a seleção pra Copa do Mundo, não como lateral, mas por ser um cara... E ele já deu uma cavada também com o Simeone. É, o Atlético de Madrid lá. Ele falou que se o Simeone ligar pra ele, ele vai agora pra começar o jogo. É, só que ele tem que tomar cuidado porque o Simeone também lá tá derrapando, já foi eliminado da Champions League, foi o último, foi a Europa League. Ah, o Simeone joga em duas linhas de cinco. É. Fala, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, nos apoia, deixando seu like, inscrevendo o canal e ativando o sininho. Agora, valeu e até o próximo vídeo.